A segunda parte do drama de Marcos começa com um panorama do caminho que a história está tomando. Para o espanto de Pedro, Jesus prevê sua própria morte. Em Jerusalém, os líderes religiosos estão mais do que felizes em ajudar. No ato final, Marcos retrata a morte de Jesus como uma procissão romana vitoriosa. Na Roma Antiga, governantes vitoriosos caminhavam pelas ruas, acompanhados de sua comitiva militar, em direção ao local de sacrifício. Lá, o sacrifício imposto seria realizado e o governante era proclamado rei e Deus. Retratar a morte de Jesus desta forma era um surpreendente ato de subversão. Juntamente com a narrativa ofegante de Marcos, da ressurreição, esses eventos mostraram que Deus estava agindo, revertendo a ordem vigente e inaugurando uma nova realidade. Legenda Adriana Zanotto